Olá, olá, família BLC, minha querida família do Ouro, empresários e empresárias do Ouro, sejam todos bem-vindos a mais um sábado de treinamento, sábado, onde nos encontramos aqui para compartilhar informação, com certeza vai agregar muito valor aí no nosso negócio, não? Conseguem confirmar o som aí, se está ok, como está? O meu som e o som da Amaya que estão ouvindo aqui, ela com certeza também está com toda a pilha aí, olha só, já está na idade que ela começa a nos ouvir aqui e falar e ela também quer falar, eu acho que já vamos colocar ela para mostrar plano também, pessoal. Então, estamos aqui hoje para mais um treinamento, hoje é sábado 4, mês de setembro de 2021, passa o ano, não? Passa voando, passa o tempo e vamos aproveitar esse tempo, esse espaço para compartilhar com vocês. Hoje é um assunto que tem mais a ver com destravar um pouco as crenças limitantes, isso é muito importante quando trata-se de negócios, qualquer coisa na vida, mas hoje vai ser especificamente orientado a isso o nosso treinamento. Nos últimos treinamentos, sábado passado, tivemos aquele bate-papo fantástico com os nossos três líderes que falaram de assuntos fundamentais, práticos, objetivos para construir o negócio, que tem a ver com apresentação, acompanhamento. Treinamentos anteriores também foram mais focados a questões técnicas de como construir a rede, hoje vamos falar mais de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista de como destravar essas crenças limitantes que muitas vezes acabam impedindo a pessoa ter sucesso, isso é algo realmente importante, de fato eu poderia dizer que a maioria das pessoas que eu vejo desistir no negócio, não é por não ter talento, não é por não ter capacidade, não é por não ter carisma, não é por não saber fazer o negócio, porque até sabem, mas lamentavelmente às vezes não tem essa força mental, essa inteligência emocional que se requer para vencer na vida. Qualquer coisa que você empreender, você me diz assim, Oscar, eu quero estudar a carreira de médico, medicina, se você não tem força mental para suportar 6, 7, 8 anos de estudo, 10 anos de estudo, para estar ali focado naquilo que você quer conquistar, você vai desistir e você pode ser a pessoa mais inteligente da sua turma, mas tem que ter isso aqui, cabeça, tem que ter foco, tem que ter mentalidade e tem que ter inteligência emocional. O marketing relacionamento ele é maravilhoso, é um modelo de negócios fantástico, eu amo o que eu faço, porque é um modelo de negócios diferente, mas um dos desafios que ele tem é que é um negócio extremamente emocional. As emoções estão a flor da pele, trabalhar com pessoas, as pessoas, o ser humano é um ser emocional, então trabalhar com pessoas tem esse desafio, é fantástico sim, é maravilhoso sim, porque a gente cresce, aprende, a gente compartilha essa energia, é diferente, mas com certeza tem esse lado, esse fator, esse elemento emocional que acaba muitas vezes sendo um dos grandes desafios na hora de se construir uma equipe. Existe uma grande diferença entre você montar um grupo, ganhar um pouco de dinheiro, a você construir uma grande equipe, uma equipe permanente, como a gente compartilhou também num dos últimos treinamentos, uma equipe que vai te levar ao nível 15 e a máxima liberdade financeira na sua vida. Então é disso que vamos falar, se você é uma pessoa que está procurando construir um negócio para o resto da sua vida, se você é uma pessoa que está procurando construir uma equipe permanente, se você é uma pessoa que está procurando realmente vencer neste negócio, chegar a nível 15, não está só, ah, eu quero ganhar um dinheirinho aqui para resolver uns assuntos, mas se você quer realmente destravar essas crenças para chegar aos mais altos níveis de sucesso, os melhores patamares de reconhecimentos na nossa empresa, parabéns, porque você está no melhor lugar que poderia estar neste sábado que aqui na nossa sala de treinamento. E como tempo a ouro, vamos aproveitar o tempo aqui, vou compartilhar alguns slides que eu preparei para vocês e como tudo que eu compartilho aqui nesta sala, lógico, a gente pega da nossa experiência, do que aprendemos, do que estudamos, do que lemos, mas sobre todas as coisas, aquelas coisas daquilo que a gente viveu. Para mim, a melhor escola é a nossa vida e as pessoas que sabem aproveitar isso, com certeza elas crescem nesta vida, que esse é o principal objetivo. Então, eu vou compartilhar aqui alguns assuntos que têm muito a ver com a minha vida pessoal, mas eu acho que vai ser bem interessante para entender justamente o tema que nos reúne hoje nesta sala, que é como, vocês podem ver aqui, como construir essa estrutura mental e emocional que você precisa para vencer no negócio da Global InterGold, em qualquer coisa que você empreender na sua vida. Esse é o tema do nosso treinamento. E como eu dizia para vocês, eu tenho observado nesses sete anos que eu venho fazendo este negócio, que a principal razão de fracasso é a falta de força mental e de inteligência emocional. Gente, eu conheci pessoas que você diz assim, com um carisma extraordinário, com uma forma de chegar ao público assim fantástico, com uma oratória, com um potencial, que é como você ver aquele Neymar que joga futebol, que é um craque, que é realmente um fenômeno naquilo que ele faz. Porém, quantos, no exemplo do futebol, quantos jogadores têm que não chegam ao sucesso por manter essa disciplina, esse foco, que é nada mais que força mental e inteligência emocional naquilo que eles fazem. e no negócio é igual. Qual é a diferença em comparação com o futebol, que o futebol é cem vezes mais difícil você chegar? Eu estava vendo uma estadística, 0,13% das pessoas, dos jovens, dos meninos que jogam futebol em categorias base, eles conseguem chegar a ser profissionais. 0,13%. Imaginem só quanto é isso. No nosso negócio, se você ver as estadísticas, existe um livro chamado Meu Primeiro Ano no Network Marketing, que fala que aquelas pessoas que permanecem por 10 anos focadas no negócio, fazendo aquilo que tem que ser feito, mais do 90% chega a ter resultados por cima das suas expectativas. Você chega a ter mais do que sucesso. Imaginem só, com as probabilidades no modelo de negócio que a gente tem, é muito melhor. Lamentavelmente, a maioria das pessoas desiste antes de chegar. E a grande notícia é que aqui você não precisa esperar 10 anos. Realmente, você tem um negócio hoje que se você fizer o que tem que ser feito, é questão de 3 a 5 anos, você conquistar a sua liberdade financeira, aí você vai dizer assim, ah, Oscar, mas 3 anos é muito tempo. Aí sim, eu já não sei o que dizer para você. Se você não tem realmente esse compromisso, esse foco de fazer algo por 3 anos, que não é nada, que é um tempo que passa. Eu sei que tem pessoas que estão hoje acostumadas a querer ficar milionários em 3 meses. Ah, porque eu ouvi um cara lá que entrou no negócio e ficou rico em 3 meses. Pessoal, isso realmente não existe. Qualquer negócio que você for construir, é um tempo que você precisa para fazer essa base. Agora, honestamente, se você pensa na sua vida, 3 anos, o que são? Não é nada. Não é nada para você fazer a base que vai te dar a verdadeira liberdade financeira. Então, 3 a 5 anos eu acho que é um tempo mais do que suficiente para você fazer uma boa base neste negócio. E vejam que importante, que importante o lado emocional, e aqui eu quero compartilhar com vocês algumas informações que eu peguei de um dos maiores neurocirurgiões que existe no mundo hoje, um dos maiores palestrantes nessa área da medicina, chamado Mário Alonso Pui, um cara muito reconhecido e famoso na Europa e no mundo, e ele fala muito do lado emocional e como a pessoa, quando ela tem emoções positivas, ela começa a liberar um potencial que existe dentro dela, uma grandeza que existe dentro dela, que muitas pessoas têm esse lado apagado. Olha só o impacto das emoções negativas, quando você está vibrando numa frequência baixa, o que você provoca? Eu vou falar aqui a nível cerebral e a nível... Eu não sou médico, eu não sou cirurgião, tem médicos aqui na sala, com certeza vão entender aqui o que a gente vai compartilhar e poderão confirmar aí no chat se estamos falando coisas certas, não? Se é realmente assim, eu peguei essa informação assim desse neurocirurgião, tal qual ele compartilha com base científica, ele diz assim, 90% das doenças, elas são provocadas por tensões emocionais, elas têm uma base patológica, porém, ela acaba saindo por uma tensão emocional negativa. Vejam só que outra informação interessante tem aqui. O hipocampo, ele é um regulador da amígdala, não estou falando da amígdala que a gente tem aqui no pescoço, na garganta, não. A amígdala, a nível cerebral, é a que tem a ver com toda a questão das emoções, do lado emocional do ser humano. Então, o hipocampo é o regulador da amígdala e o tamanho físico do hipocampo e a eficácia dele aumentam com a meditação e com exercícios. Aquelas pessoas que fazem meditação e, para mim, pessoal, não é meditação você ficar pensando, ah, vou ficar de perna cruzada aqui, com o olho fechado e com as mãos para cima. Sim, isso é uma forma de meditação, mas você fazer uma oração, por exemplo, na sua crença, na sua fé, na sua religião, não vou falar de religião, você pode acreditar na natureza, no universo, no poderoso Deus, no que você acreditar, você fazer uma oração, isso é um exercício de meditação. Então, para você entender, o hipocampo, que é o regulador da amígdala, o seu tamanho e a eficácia aumentam quando você faz meditação e quando você leva uma vida saudável com exercício. Ao mesmo tempo, o estresse e a negatividade reduzem o tamanho físico do hipocampo. Isso tudo está mais do que cientificamente comprovado. Temos médicos na equipe, com certeza temos aqui algum médico na sala que pode confirmar essas informações que a gente está compartilhando aqui com vocês. Frases de poder. Você, por exemplo, dizer, eu posso, eu vou ser líder 15, eu vou chegar, mas dizer acreditando, não? Eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa em abundância. Confirmado, olha aqui os médicos, sou, siga analista, perfeito. É assim mesmo, vejam só. Essas frases de poder e pensamentos positivos aumentam o tamanho físico. Não estou falando de uma projeção emocional, eu estou falando de um órgão que temos dentro do nosso corpo, que ele aumenta seu tamanho que nem um músculo que você exercita e aumenta de tamanho. Dessa forma, o hipocampo também, ele aumenta o seu tamanho. E ao aumentar o tamanho físico do hipocampo é mais difícil, não é impossível, mas fica muito mais difícil que as tempestades que você possa enfrentar na sua vida vajam tirar o seu equilíbrio ou possam te desequilibrar. Então, é bem importante a gente entender esses aspectos, porque a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. Você começa a escolher os pensamentos. Nós temos o poder de escolher os pensamentos que queremos. Eu era uma pessoa que geralmente me preocupava. O que é se preocupar é você se ocupar de uma coisa antes dela ter acontecido. Por isso, o prefixo pré-ocupar. Você não precisa se ocupar de algo que não aconteceu. Você tem que ter fé, você tem que agir, acreditar naquilo que você está fazendo e soltar o controle. Deixe nas mãos de Deus, você vai ver que as coisas vão fluir, vão funcionar. Solte o controle, deixe nas mãos do universo se você acredita nisso e vai ver como as coisas vão acontecer. Eu ouvi outro dia algo bem interessante e é assim, o universo não tira nada de você. Deus não tira nada de você. Ele te duplica tudo aquilo que você dá. E é uma regra perfeita e não falha. Duplica tudo aquilo que você dá. E você dá não é dar de presente dinheiro, ou dar de presente um computador, ou dar presentes. Não, é o que você faz na sua vida, o que você agrega de valor na vida de outros seres humanos, o que você está contribuindo naquilo que você faz. quanto você está dando de você para fazer crescer o seu negócio? Quanto você está dando realmente? Você está dando o seu 100%? Essa é a pergunta que eu faço. Porque se você está dando um 10% de você, não pretenda ter um 100% de resultado? Agora, se você dá seu 100% de você no negócio, você vai ter 200% de resultado. E é aí onde a magia começa a acontecer, pessoal. E isso é fato. Eu sou uma pessoa que eu vivo isso na minha vida. Eu não posso explicar com palavras técnicas por aí, porque eu nunca tomei curso desse tipo de informação, mas eu posso compartilhar com vocês, porque é o que eu experimento na minha vida. Por exemplo, quando eu comecei a fazer este negócio, eu sentia uma emoção, uma vibração no meu estômago, que eu não sabia o que era, mas eu tinha aquela confiança de que tudo ia dar certo, que eu não sabia como eu ia fazer, que eu não sabia o tempo que ia levar, mas que eu tinha certeza absoluta que fazendo aquilo eu ia vencer. E nada, nem ninguém, tirava meu foco daquilo que eu sabia que tinha que ser feito, que era levantar, mostrar o plano, fazer acompanhamento, conectar pessoas ao sistema, levantar de manhã cedo, mostrar o plano, fazer acompanhamento, conectar pessoas ao sistema, mostrar o plano, fazer acompanhamento e conectar pessoas ao sistema. O básico que o outro dia, nossos líderes explicaram perfeitamente, mas eu sabia que fazendo isso por um período de tempo, minha vida ia mudar. E o que aconteceu? Que mudou. Eu acreditava. E eu quero compartilhar com vocês como ao longo da minha vida, eu fui fortalecendo a minha estrutura mental e emocional. E eu vou falar aqui de quatro etapas da minha vida, porque tem muitas pessoas que dizem, Oscar, você teve sorte aí, pegou a Global InterGold para fazer, foi seu primeiro negócio no marketing e relacionamento e você teve sucesso. Que maravilha. Eu digo, sim, é verdade, foi meu primeiro negócio. Isso é uma questão, eu acho, que tem a ver também com a atração do que eu estava procurando. Eu queria isso e eu queria tanto que essa oportunidade chegou na minha vida. Mas também, eu não cheguei na Global InterGold, assim, do zero, como eu digo para as pessoas. De certa forma, quem sabe, eu não tinha experiência de como construir uma rede. Eu não sabia quais eram os passos técnicos que eu deveria seguir para montar uma equipe, para ter um grupo duplicado. Eu não sabia essa parte. Mas, eu sim, já tinha passado por essa, por essa, digamos, por essa escola que vai fortalecendo a sua mente, que vai fortalecendo a sua alma, que vai fazendo você uma pessoa emocionalmente inteligente. E essa é a escola da vida. Essa é a escola da vida. E o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco da escola da minha vida. E eu tenho certeza, pessoal, que cada um de vocês, se vocês olharem para o passado, não é olhar para o passado para ficar preso no passado, mas para aprender das coisas que você viveu, para crescer e ser uma melhor versão de você. Se você olhar na sua vida, dentro de você, eu tenho certeza que você teve também as suas etapas, teve seus momentos, teve suas escolas, teve seus desafios. E tudo isso te preparou para este negócio. Tudo o que você viveu te preparou para este negócio. Tudo o que você passou, seja bom ou seja ruim, te preparou para o que você vai construir daqui para frente. Eu vou falar de quatro etapas da minha vida. A primeira etapa é nessa imagem onde você pode ver aí que aí eu passei seis anos da minha vida nesse lugar. Aqui, justo aqui, a gente tinha uma rampa onde colocávamos os carros e aí a gente tinha um posto de lavagem de carros. eu sempre conto para as pessoas, eu durante seis anos da minha vida para ajudar a minha família, eu trabalhei lavando carros e não era duas, três horas por dia, era todos os dias das oito da manhã que eu saí da minha casa para chegar aí no trabalho, sete e meia para chegar às oito, até cinco da tarde que eu ia, voltava para poder estudar à noite, fazer aí o segundo grau no horário da noite. e assim foram basicamente seis anos da minha vida. Nesse lugar, aqui, nesses 500 metros de terreno, vocês nos fazem ideia o quanto eu sonhei com tudo que eu estou vivendo hoje. Claro, meus sonhos não tinham alcance do que eu tenho conquistado na minha vida porque minha realidade era tão diferente que eu, para mim, um sonho, por exemplo, era ter, não sei, um carro, eu lembro que eu lavava um carro, um Corsa, um Chevrolet Corsa diesel, muito bonito com aquela roda de magnésio, aquela, todo aquele, aquele som bonito assim, aqueles estilos que os brasileiros acabam colocando nos carros, botando aí. Então, eu lembro que eu tinha um cliente que levava um carro assim e esse era meu sonho. Mas nesse lugar aqui, pessoal, eu passei seis anos da minha vida sonhando como eu ia fazer para sair dessa realidade, dessa situação, como eu ia fazer para poder ajudar a minha família. E aqui eu comecei a sonhar. E não foi da noite para o dia, foram seis anos aí que a gente batalhou junto com o meu pai, com a minha família, com a minha mãe para fazer o sustento do dia. E aqui eu comecei a forjar essa inteligência emocional. Aqui eu comecei a forjar essa força mental. Como você forja isso? Por exemplo, quando você sai da sua casa de manhã cedo sem dinheiro para trabalhar, para fazer o que você vai comer nesse dia. Você não está pensando como você vai pagar a conta da luz, não está pensando como pagar o aluguel, você está pensando como você vai comer, você e sua família vai comer esse dia. e isso tem a certeza absoluta que nenhuma universidade, nenhum curso, nenhum coaching vai te dar o que esse tipo de escola te dá. E você viveu as suas, você viveu os seus desafios. E se você não viveu uma situação assim, não se preocupe, não precisa passar por isso para ter essa força mental. E graças a Deus você não tenha passado por isso que muitas pessoas passam, que eu passei muito tempo também, do qual eu não me arrependo e sou feliz e grato a Deus, grato aos meus pais, grato à minha família, grato à minha vida por viver esses momentos, porque aqui começou a base da minha formação, aqui começou a base dessa força mental que eu ia precisar para me tornar líder novo hoje na Global InterGold. Aqui começava a minha escola, aqui começava o meu negócio. E essa foi a primeira etapa na qual eu passei basicamente seis anos da minha vida. Aí eu quis sair dessa situação, dessa realidade que eu disse, eu vou me formar, eu vou estudar e o que eu posso estudar, eu vou estudar a carreira militar, porque eu sei que desse jeito eu não vou dar uma despesa alta para a minha família, porque eu vou estar quatro anos internado, é um sistema de internado, você mora, viu esses prédios que você vê aí, quatro anos morando num prédio como esses para você sair formado como oficial do exército. E aí foi a segunda etapa que eu posso dizer assim, que começou a forjar essa força mental, essa força espiritual que a gente precisa para vencer nos negócios, essa inteligência emocional. Eu vejo quantas pessoas desanimam no nosso negócio porque falou com o cunhado, falou com o irmão, falou com o amigo, falou com o vizinho e a pessoa diz, não, que você está nesse negócio, que esses negócios não funcionam, que esses negócios, você não é para esse tipo de negócios. E eu fico pensando assim, como é possível que isso possa abalar o sonho de uma pessoa, que isso possa abalar realmente a pessoa querer vencer na vida. Aí eu comecei a forjar essa segunda etapa da minha formação que, de certa forma, eu fui aprendendo a moldar essa inteligência emocional. Eu lembro que eu entrei no exército e no primeiro dia tinha dez pessoas gritando na minha orelha e quantas coisas nem me conheciam e estavam basicamente me insultando, me chamando de quanta coisa que não prestava. E eu, lógico, no começo eu não entendia por que era um mundo novo para mim. Depois eu fui entendendo que era parte dessa escola, dessa formação de você forjar o caráter. Alguém aqui, logicamente, imagine só, eu tenho aqui um exemplo na sala do nosso, participou nesse filme como um dos atores protagonistas, tropa de elite, nosso querido Murilo Elbas. Vocês veem aí a realidade da formação da polícia, neste caso, um batalhão de elite ou do exército, a pessoa que passou por essa formação sabe como funciona esse trabalho que eles fazem por aí, podemos dizer, num ponto de vista emocional, para quê? Para você se desequilibrar, para você desistir, para você abandonar. E eles fazem tudo isso não é porque eles estejam contra você, mas porque eles querem forjar em você essa força. Porque uma pessoa que vai ir para a guerra, uma pessoa que vai enfrentar um inimigo armado, ele tem que ter uma força emocional, uma inteligência emocional, uma força mental para poder estar firme nessa situação, para não desistir, para não sair correndo, para não desanimar, para não travar nessa hora. então nosso negócio não é que você tenha que passar por isso para vencer o nosso negócio, pessoal, não é assim, mas é fato que você aqui na sua vida enfrentou situações que foram forjando o seu caráter, eu não sei quais delas foram, eu não sei qual foi o seu desafio, mas com certeza, com certeza você passou por essa situação, essa situação na qual alguém não acrediteu em você, como diziam para mim, ah, Oscar não vai durar nem dois meses na escola militar, acabei me formando primeiro na minha turma, com as maiores, com 24 reconhecimentos, por quê? Porque eu disse, eu vou fazer isso e eu vou fazer bem, porque tudo aquilo que eu começo a fazer, eu gosto de fazer bem feito, eu gosto de dar meus 100%, para quê? Para receber o 200% de Deus, do universo e da vida, essa é a regra pessoal, dê seu 100%, você vai receber o 200% com certeza. Agora, terceira etapa, quando já era oficial formado do exército, tenente, segundo tenente do exército, e eu começo a me perguntar, realmente é isto que eu quero para o resto da minha vida? eu quero viver de um salário, eu quero ter que alguém me controle os horários, meus tempos, o tempo que eu vou visitar minha família? E foi aí que eu decidi sair da carreira militar para montar a minha loja de carros, e muitas pessoas pensam que eu tinha uma loja de primeiro nível, assim, aquilo que você vê aí no Brasil, umas lojas bonitas, maravilhosas, com 50, 80, 100 carros. Pessoal, não era a minha realidade, eu saí do exército com um empréstimo que eu fiz no banco, que foram alguma coisa assim como, eu tinha no total acho que 20 mil dólares, era meu capital, e o que eu fiz foi comprar alguns carrinhos, e a gente tinha alugado com o meu pai um terreno, que não era nosso, colocamos um teto aí, e ficamos sem capital, não deu nem para colocar uma brita no piso, você pode ver como a gente ia começar o nosso negócio, assim, esse era o nosso primeiro dia aí do negócio, os nossos carros aí, para exposição, vejam só, e assim a gente começou, assim a gente acreditava naquilo, logicamente, e aqui eu passei por outro momento, e por outras etapas, e por outra escola que foi forjando o meu caráter, que foi ver meu negócio vir abaixo por situações externas que não dependiam de mim, e ter que começar do zero, e como eu digo, não do zero, do menos 50, porque aí eu fiquei sem capital, com a dívida do banco, sem salário, porque eu já não era militar, e o que é pior, com a moral completamente quebrada, porque quando eu disse para as pessoas que eu ia deixar a carreira militar para montar minha loja, para montar meu negócio, para empreender, para ser livre, que era o que eu queria, ser livre, muitas pessoas diziam, você está louco, deixar um salário tão seguro como o militar, benefícios como a carreira militar, tudo que você pode ter sendo oficial do exército, para você brincar de ser empresário, como diziam alguns para mim, e o pior, que passou pouco tempo, e eu estava dando a razão a eles, porque eu fiquei completamente quebrado, como diz Leomar Naves, não vi o caminhão financeiro que me atropelou no 2012, realmente eu também não vi, mas o que eu sei é que eu fiquei completamente zerado, não zerado, porque zerado quando você não tem capital, mas não tem dívidas, você começa do menos 50, do negativo, quando você não tem capital, não tem ganhos, e ainda está devendo para o banco, devendo para cartão, devendo para tudo que você precisa, quando você vai começar o seu negócio, e aí começa a quarta etapa, que foi quando eu conheci esta maravilhosa oportunidade, e eu me fui transformando num networker profissional, num profissional do marketing de relacionamento, e aqui eu forjei com certeza essa inteligência mental, essa força mental e emocional, que você precisa para ser um líder dentro do seu negócio, dentro da sua equipe e da sua organização, e aqui não se preocupe, você deve estar pensando, ah, mas eu não fui militar, então não vou ter sucesso, ah, mas eu não lavei carro seis anos, então não vou chegar a nível 15, não, cada um de vocês com certeza tem suas situações, tem seus momentos, e eu vou explicar neste treinamento como você pode realmente forjar essa inteligência mental, essa inteligência emocional, essa força no seu caráter para você vencer nesse negócio, eu vou explicar como aqui, porque aqui foi onde eu realmente comecei a crescer, toda essa preparação foi a base para que eu possa aqui crescer, porque eu não crescia antes, porque eu não estava fazendo o esforço no veículo financeiro certo, é como você pegar sem desmerecer, você pegar um Fusca e pretender dar a volta ao continente americano, saindo do Brasil, indo até Canadá, voltando até o Swaia na Argentina e chegando no Brasil, não é que você não possa fazer isso, pode, mas quem sabe não vai dar a vida para você completar essa volta, porque o veículo financeiro que você tem não é o adequado, agora se você faz isso num avião, você pode fazer isso em uma semana, essa volta, entende ou não? Então, no nosso negócio levado há anos, há tempo é o mesmo, o que em outro tipo de empreendimento, de negócio, de atividade que eu fazia financeira, seja carreira militar, seja um negócio de carros, seja quando eu lavava carros aí também, ou outras tantas coisas que eu também fiz, porque eu também tive loja de roupas, enfim, fiz coisas querendo crescer, querendo realmente vencer na vida, então, o que estava acontecendo é que eu não conseguia, eu fazia todo o meu esforço, mas não estava fazendo o esforço no veículo financeiro correto, até que eu achei a Global Inter Gold, eu encontrei essa oportunidade de negócio, e aí eu comecei o que diz aqui nessa imagem, comecei a construir uma rede, eu entendia que era uma construção, a palavra não é aqui a formação mágica de uma rede, aqui não diz entrar e derramamento de uma rede, aqui não diz fazer um negócio e que meu patrocinador me dê de presente uma rede, aqui não diz comprar uma rede, aqui diz construir uma rede, foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a construir uma rede, eu comecei a construir uma equipe, eu comecei a construir um negócio, eu sabia que não era da noite para o dia e depois de ter passado seis anos lavando carros, depois de ter passado quatro anos internado na escola militar, no sistema de internado aí, sem sair, depois de passar tanto tempo tentando vencer na vida, encontrar esta maravilhosa oportunidade, para mim, eu pensar três a cinco anos, não é nada, eu vou fazer esse negócio três a cinco anos e eu faço porque eu faço, isso aqui vai dar certo porque vai dar certo, porque se deu certo para outras pessoas, se deu certo em outros países, por que no meu não vai dar? Com certeza vai dar, e aí eu comecei, nesta época pessoal, isto é 17 de abril de 2016, eu levava dois anos no negócio, eu era líder nível dois aqui mais ou menos, aqui você vê meu relógio aí de liderança, eu levava dois anos no negócio e nessa época eu ouvia constantemente pessoas dizendo, o negócio no Uruguai não vai funcionar, aqui as pessoas não acreditam, esse tipo de negócio aqui não funciona, porque isso tudo tem a ver com aqueles negócios que vem e em três meses aparecem, que isso são pirâmides, que esses negócios não dão certo aqui, quando você viu uma pessoa no Uruguai ficar rica nesse negócio de multinível ou ficar milionário, eu dizia, ok, eu nunca vi, mas eu vou ser o primeiro então, eu não vi, eu conhecia pessoas que tinham sucesso, claro que sim, não, embora a ignorância desses que não sabiam, mas eu dizia, então se são poucos, eu vou ser dos primeiros também, com certeza, e eu decidi vencer, eu decidi fazer isto aqui, esta base aqui que diz convite, apresentação, acompanhamento, fechamento e duplicação, ou seja, conectar a pessoa no sistema, convite, apresentação, acompanhamento, fechamento, duplicação, isto não muda pessoal, a fórmula é exatamente a mesma, é exatamente a mesma, e começamos a fazer isso, e claro, as coisas começaram a mudar, os resultados começaram a mudar, e eu quero compartilhar com você aqui, como você pode fortalecer, a sua estrutura mental e emocional, para ter sucesso, como você pode fazer isso, essa é a pergunta que eu faço para você, e eu mesmo vou responder, e a resposta é a seguinte, primeiro, fazendo negócio todos os dias, pessoal, sem pretextos, sem desculpas, ah, porque meu cachorro adoeceu, tive que levar o gato no veterinário, que minha sogra pediu para eu tirar o lixo, três vezes por semana, eu tenho que levar, ah, porque eu briguei com meu cunhado, porque eu briguei com a minha esposa, com meu esposo, ah, porque a desculpa que você quiser, se você colocar pretextos de desculpas, é impossível, mas quando você começa a fazer o seu negócio, todos os dias, embora os desafios que você tem que enfrentar, esse leão, essa batalha que você tem que sair, enfrentar dia a dia, as que você tem, porque todos temos, ninguém aqui tem a vida resolvida, ninguém aqui tem uma vida perfeita, não existem desafios que você tem que enfrentar, agora, quando você aprende a fazer isso em paralelo, e todos os dias fazer seu negócio, sem pretextos, sem desculpas, todos os dias a se educar, como? Lendo livros, ouvindo áudios, ouvindo os treinamentos, pessoal, temos muitos treinamentos fantásticos, gravados aí na nossa sala, no nosso canal oficial de BLC, temos vários treinamentos, que você pode ouvir, um aí outra vez, você pode baixar eles, deixar só o áudio, vamos começar a facilitar, e deixar os áudios, para que você possa ouvir, se você vai dirigindo, coloca numa memória, coloca no seu telefone, coloca no bluetooth, vai ouvindo esse treinamento, vai ouvindo tudo isso, e isso que vai fazer, vai fortalecer a sua estrutura mental, vai fortalecer a sua inteligência emocional, quando uma pessoa vem a dizer, não, porque esse negócio não funciona, porque esse negócio é pirâmide, porque esses negócios, blá, 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 tudo que você sabe, você tem informação, e você é uma pessoa mentalmente mais forte, emocionalmente mais inteligente, e nada disso abala você, quando vem aquele desafio, aquele problema, as pessoas que dizem, ah, Oscar, procura um trabalho sério, um trabalho de verdade, para você fazer, como me diziam muitas pessoas, quando eu fazia este negócio, que tem pessoas que até hoje, não entendem, do que a gente trabalha, porque claro, vem que todo mundo sai em trabalhar, às oito e meia da manhã, eu digo, sete e meia da manhã, oito horas da manhã, como as pessoas amam trabalhar, as pessoas brigam no trânsito, todos para ir correndo juntos, à mesma hora, para ir trabalhar, ficam lá, brigando para ver quem chega primeiro, eu digo, que necessidade sair tão cedo, eu não, eu tranquilo, de boa, eu gosto de manhã cedo, de fazer aí meu exercício, quantas vezes aí, sete e meia da manhã, Jorge Nascimento me liga, e a gente está nadando aí na piscina, não, ele está me mandando uma mensagem, me ligando, a gente fazendo exercício, ô vida boa, não, digo, é vida que a gente pode escolher, mas é decisão de cada pessoa viver assim, eu não quero, eu não quero sair, às sete da manhã, correndo para o escritório, para ter que trabalhar, para cumprir horário, como faz a maioria das pessoas, que brigam aí, você vê aquele trânsito, engarrafamento, de quantas pessoas vivendo assim, não, por quê? Aqui você pode viver diferente, como se educando, fortalecendo a sua mente, fortalecendo a sua inteligência emocional, lendo livros, ouvindo os treinamentos, que temos aí para você, participando das lives, participando todos os dias das conferências, participando deste tipo de atividades, e o mais importante pessoal, liderando primeiro a pessoa mais importante do seu negócio, e eu pergunto, quem é a pessoa mais importante do seu negócio? Quem é? Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu quero ser o líder de um grupo, mas não tem a capacidade de se autoliderar ainda, não conseguem liderar as próprias emoções, não conseguem liderar as próprias emoções, você tem que se liderar você primeiro, quando você se lidera a você, quando você é uma pessoa que tem disciplina, como você sabe se você se lidera? Quando você não se abala emocionalmente, você pode até sentir, mas isso não afeta a decisão de você fazer seu negócio, quando você tem a disciplina de fazer seu negócio todos os dias, de mostrar o plano, de fazer acompanhamento, de dar suporte para o seu grupo, aí você está vendo que você já está começando a liderar a pessoa mais importante do seu negócio. Quando você não se abala porque teve um problema com o online, com o upline, com uma situação particular que aconteceu, e por isso você diz, ah, vou parar de fazer um negócio esta semana, quando você sabe que todo negócio tem desafios, mas mesmo assim você continua, mesmo assim você faz, mesmo assim você não para, é porque você realmente está começando a se liderar. E para ir concluindo por aqui, pessoal, para ir finalizando, eu quero dizer para vocês como você fortalece essa mente, como você desenvolve essa inteligência emocional no nosso negócio. Eu vou dizer aqui como é isso, se enfrentando, primeiro, ao que marca a reunião e nunca aparece. Já conhecem essas pessoas que marcou a reunião com você e deixou você aí esperando. Ou ao que diz que sim para você no seu negócio e depois simplesmente não responde mais, desaparece. Ou aquela pessoa que de fato não quer nem te ouvir, pode ser sua família, pode ser seu cunhado, seu pai, dizer nem vem para cá com esse seu negócio. Quando você se enfrenta àquela pessoa que está dormindo na sua apresentação, que você fez 300 quilômetros para mostrar um plano, e a pessoa na sua frente não tem nem o respeito de se manter acordada, ao que te desanima e só te diz coisas negativas. Quando você se enfrenta ao momento que a sua equipe para completamente, porque isso pode acontecer, e o líder, que é líder, sabe que essa equipe para. A equipe para, mas o líder não para, o líder não morre, o líder continua. Porque quem sabe esse grupo não é o grupo que vai chegar a nível 15 com você. É o grupo que te começou, que te ajudou para começar, para fazer essa base, mas quem sabe não é o grupo que está preparado espiritual, emocional e mentalmente para ter sucesso. E se não é esse, vai ser outro, mas você vai chegar. E isso é o que você tem que entender. Aquela pessoa que te decepciona, que pode ser seu downline, seu upline, aquela pessoa que você acreditava nela, confiava, depositou seu carinho, seu amor, sua confiança, e simplesmente ele veio e levou sua equipe para outro negócio, parou de fazer. Quando você se enfrente a esse tipo de situações, você vai fortalecer seu caráter. As críticas de pessoas medíocres, que vão até falar de você nos meios, nas redes sociais, no YouTube, vai acontecer. Vai acontecer que você vai ter a pressão dos compromissos financeiros e não vai saber o que fazer e você vai continuar a se enfrentar aquela situação de trabalhar mais horas e ganhar menos. E é o medo de fracassar. Quando você tira esse medo, se der tudo errado, se não dar certo, o que vai acontecer, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada, você vai crescer, vai aprender, mas tire esse medo, porque esse medo bloqueia você. E quando você realmente decide se enfrentar a tudo isso, quando você decide vencer cada um desses desafios, quando você decide ser maior do que cada um desses problemas, acredite que você vai começar a fazer pequenas reuniões na sua cidade. As pessoas vão chamar você de louco, muitos vão olhar assim, você é estranho. Olha aqui, eu e o Jean, 2015, começando o negócio, aí você vai ter reuniões um pouco maiores até você chegar a ter um grupo de mais de duas mil pessoas. Você vai ter grupos e reuniões e eventos gigantes onde você vai estar no palco contando as pessoas como você fez para vencer esse negócio, como você fez para ser um exemplo e uma fonte de inspiração para aquelas pessoas que estão começando. Então, seja isso, não perca mais tempo, não coloque mais desculpas, não coloque mais pretextos, não continue procrastinando, não continue postergando, aprazando ainda mais o seu sucesso, porque o momento é agora, pessoal, o momento do Brasil é agora, o momento do negócio é agora e o seu momento também é agora. É sua decisão aproveitar, é sua decisão fazer esse momento uma realidade. Está em você e ninguém mais. E você sabe que conta comigo e com toda a nossa família, com toda a nossa comunidade, BLC, pessoal. Então, obrigado a todos por prestar atenção aí e por compartilhar esse espaço comigo. Fico feliz de poder contar um pouquinho para vocês situações que a gente teve que enfrentar na vida e que todas, todas elas, nenhuma veio por casualidade, como eu digo assim, são todas situações que a gente tem que passar, que precisa passar e das quais a gente agradece, logicamente, porque cada uma delas contribuiu a podermos nos tornar hoje quem somos. Que não somos nada, estamos apenas começando realmente, isto é apenas o começo, como eu digo, temos muito para crescer, muito para melhorar, muito para comemorar e muito para compartilhar aí nos melhores lugares do mundo, com certeza. Então, obrigado a todos aí e vamos passar aqui a nossa festa de reconhecimento. Vou fechar aqui a gravação. Você vai dizer que o treinamento foi rápido? não, vamos pausar aqui a gravação, agora sim. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau,